E aí torcedor tricolor, vamos analisar alguns lances dessa excelente vitória do São Paulo contra o São Lourenço que deu a classificação para o tricolor. Começando pelo lance do Nestor aqui e vamos analisar que o Nestor foi a melhor partida dele vestindo a camisa do São Paulo disparadamente, foi a partida que ele foi mais decisivo e jogou do jeito que o torcedor quer né, jogando para frente com drible, sem ficar só simplesmente tocando para o lado ou jogando de forma muito segura. Ele jogou para frente e isso ajudou muito o futebol dele nessa partida. Outra característica que chamou muita atenção foi como a defesa do São Lourenço estava tão recuado e a marcação dele estava muito simples aqui nessa primeira linha. Os atacantes e meio-campos do São Lourenço marcavam com muita passividade mesmo, simplesmente cercando, enquanto São Paulo ia afunilando o time todo no ataque. Claro, mesmo assim o jogo foi difícil, o São Paulo não teve tanta facilidade, mas olha se você notar como o meio-campo ali e os atacantes do São Lourenço, eles ficam muito cercando e os zagueiros do São Paulo como o Beraldo e a Arboleda vão cada vez se aproximando e trabalhando ali quase como um meio-campo mesmo. E olha como a passividade deles, o São Paulo não recebe aquela pressão de marcação, aquele ataque da marcação, fica simplesmente cercando e o São Paulo foi cada vez chegando mais próximo do ataque e da defesa do São Lourenço. Eles foram realmente para tentar segurar a vitória de 0x0 ou levar para os pênaltis. Esse foi o único lance perigoso, foi um lance muito perigoso do camisa 10 deles, mas que por sorte nossa não tomamos o gol, a gente precisa tomar muito cuidado com um contra-ataque no jogo contra o Corinthians, eu acho que o Corinthians vai tentar jogar parecido como o São Lourenço jogou, porém eu não acho que eles vão dar tanto espaço na marcação nessa primeira linha como o São Lourenço deu. Olha esse lance, como o São Lourenço só fica cercando e recuando, cada vez mais próximo da sua área, enquanto o São Paulo tem tranquilidade para trocar passos, pensar, movimentar jogadores. Olha só, só cercando, não tem aquela marcação para tentar realmente roubar a bola, é uma marcação tão defensiva, tão conservadora ali, que acabou até facilitando para o São Paulo, porque os jogadores da defesa do São Paulo são inteligentes e tem tranquilidade com esse espaço, eles tem tranquilidade para criar uma jogada e o São Paulo foi criando, criando, era questão de tempo para a gente fazer o gol mesmo e ganhar o jogo como foi. E aqui a gente está vendo, olha a tranquilidade, o São Paulo pode receber a bola nessa faixa do campo, como a defesa do São Lourenço não marca para tentar roubar a bola aqui, eles simplesmente cercam para tentar não deixar o São Paulo entrar tocando ali no centro da área, mas como eles só cercam, esse jogo ficou muito parecido com o jogo contra o Santos, o Santos também usou essa estratégia e olha como o São Paulo vai, olha onde está o Arboledo, Rafinha, olha onde está o Beraldo ali, praticamente junto com o volante do São Paulo. A defesa do São Lourenço, essa estratégia não foi muito bem utilizada, uma estratégia muito arriscada para você colocar o jogo inteiro. Por mais que possa parecer que você não está levando risco para o adversário, é questão de tempo, se você abrir o placar como o São Paulo fez, o São Lourenço não sabia mais o que fazer depois disso, porque a estratégia é de ficar totalmente recuado, marcando principalmente aí dentro da área e muito próximo da área e não marcando ali no meio campo, tentando roubar a bola para fazer um contra-ataque mais agudo, isso atrapalhou muito o São Lourenço. É esse o lance que poderia ter sido o pênalti, o lance que saiu o gol do São Paulo, uma ótima cobrança do Wellington Rato, que Caleri pulou muito, fez uma finalização ali de cabeça espetacular. E no segundo tempo, continua o mesmo jogo, depois o Wellington Rato fez esse lance e meio que mostrou para o Nestor o que tinha que fazer, a jogada individual, faz tanta diferença. E foi aí na tentativa de rifar a bola do goleiro do São Lourenço, que saiu o segundo gol do São Paulo, uma jogada ali com tranquilidade. O Caleri vai passar ali para o Nestor e o Nestor vai fazer a jogada que o torcedor queria, que sempre exigia dele, que ia jogar assim mais agudo, mais para frente, tentar decidir mais jogos, em vez de simplesmente ficar jogando seguro, tocando sempre para o lado, como ele gosta de fazer muito, jogando na segurança. E nesse jogo ele arriscou mais, tanto que fez a melhor partida dele, na minha opinião, pelo São Paulo. Um jogo que ele realmente decidiu e ele vem fazendo bons jogos na Sul-Americana, porque tem tido esse pensamento de tentar ser mais decisivo e jogar mais para frente, arriscar mais, ter menos medo de perder a bola, de errar. Mas é isso aí torcedor, e você, o que você achou desse jogo? O que você achou da grande vitória do Tricolor? Você acha que o Corinthians vai tentar jogar parecido com o São Lourenço, vai ficar simplesmente recuado esperando o jogo, ou eles vão tentar jogar lá no Morumbi? Essa foi a primeira vitória, o primeiro passo de São Paulo, nessas duas eliminatórias, nessas duas decisões, e vamos torcer muito no próximo jogo, quarta-feira. Valeu, torcedor Tricolor, deixe seu like e seu comentário, e tamo junto!